A Escola da Paola Olá Olá A saída da Escola da Paola Pia Você vai cair por aqui Vai lá, vai Tem uma escola muito grande que a Paola estuda A Saída da Paola Vai na frente, Pinha, vai. Vai filmando você, vai. Vai na frente, papai, filmando você, vai. Minha princesinha. Vai, Pinha, vai. Essa montanha de gelo. Tá frio, Pinha, toma aqui a luva, Pinha. Já vamos com o colégio. A outra luva, Bibi. Essa aqui é a Argesiana School, em Somerville. É muito grande, muito boa. Primeiro mundo da escola, muito boa. Tá eu e Paola aqui. Vai, Fitch. Vai, Filaxi. Esse é meu neném. Vamos pegar o carro ali agora, pra ir embora pra casa. Né, Fia? A gente tá indo da escola. Vai, o neném vai entrar no carro aqui, entra ali, entra aqui! E aí, filha, do lado de cá, entra aí, Paola!